Olá meu povo do canal, estamos de volta com mais um vídeo de receita, meu nome é Alex Brito e hoje vou trazer para vocês uma receita de cuscuz de frigideira. Então você que não tem cuscuz em sua casa, você poderá fazer facilmente e fica uma delícia. Então se preparem aí, porque nós vamos ensinar o passo a passo a partir de agora. Então vou mostrar para vocês aqui agora os ingredientes que nós vamos utilizar. Hoje eu estou com minha sobrinha Carol filmando, dá um oi pessoal Carol. Oi! E ela vai mostrar para vocês agora e eu vou falar um pouquinho de cada um. Aqui nós temos o flocão de milho Coringa, essa é a melhor marca aqui da nossa região, já experimentei algumas marcas, umas 5 marcas e essa é a que dá o melhor cuscuz. Temos aqui um pouquinho de manteiga para poder untar a panela, uma colher de chá de sal, dois ovos, orégano, peito de peru, vocês vão precisar de 4 fatias e queijo, também vamos precisar de 4 fatias. Aqui o peito de peru é opcional, vocês podem estar substituindo por mortadela defumada, por presunto ou apresuntado, aí fica a gosto de cada um de vocês. Agora eu vou ensinar para vocês como hidratar a massa. Aqui está o flocão, eu vou acrescentar meio pacote. Eu não vou medir, eu vou fazer aqui no olho. Eu vou acrescentar meio pacote, 250 gramas, um pacote ele tem 500 gramas. Eu vou pôr o sal, uma colherzinha de chá de sal, uma colher bem cheia. Porque como vai ser um cuscuz salgado, não pode ser muito salgado, mas também não pode ficar sem sal. Então uma colher de chá cheia, misture bem. Depois que estiver bem misturado, você vem com a água, acrescentando aos poucos a água. Tomar cuidado aqui para não derramar. Vai acrescentando aos pouquinhos. A gente já derramou. Derramou? O que acontece comigo? Aqui nós já estamos quase chegando na quantidade ideal. Nós temos aqui esse copo que tem 250 ml. Aqui, chegamos no ponto ideal da hidratação. Tem que ficar escorrendo água aqui no fundo. Agora é só deixar por no mínimo 10 minutos. Mas o bom mesmo seria se vocês colocassem por 20 minutos. Porque quanto mais ele ficar hidratando, mais ele vai ficar fofinho. Aqui está a massa, hidratadinha, fofinha. Ela cresceu bastante. Agora neste momento nós vamos fazer a mistura dos dois ovos. Esses dois ovos eles vão aqui na massa. Misture bastante até ficar toda homogênea. E aí depois que ela já estiver toda misturada, vocês podem já estar colocando na frigideira e acrescentando o recheio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pronto! Aqui o ovo já está misturado. A partir de agora vocês vão untar a frigideira. Aqui no meu caso é uma panela um pouco maior. Porque eu vou fazer uma quantidade maior. Então vocês vão pegar a manteiga e vão untar a panela. Aí vocês vem pôr uma camada do cuscuz. Vocês vão acrescentar a metade. Dividem aí mais ou menos a metade. Espalha direitinho no fundo da frigideira. Agora que já fez essa camada, você vai vir com o recheio. Olha, eu vou pôr primeiro o peito de peru. Porque assim quando o queijo derreter por cima dele ele vai ficar bem maciozinho, bem molinho. Então vocês vão colocar as quatro camadas, as quatro fatias. Eu vou espalhar as quatro fatias. Mas você também pode estar acrescentando mais de quatro fatias. Vai depender de como vocês gostam desses ingredientes. Agora que já distribuiu as fatias de queijo e o peito de peru, você vem com o resto da massa do cuscuz. E comece a espalhar também uniformemente. Vocês coloquem para cobrir todo o queijo. Agora que já está todo espalhadinho, vocês vão pegar uma pitadinha de orégano. Para dar aquele saborzinho de pizza. E vão jogar por cima do cuscuz de vocês. Não precisa ser muito. É só uma pitadinha, só para dar um toquezinho especial. Tampou a panela, levar ao fogo. Aí vocês coloquem em fogo baixo, não coloquem em fogo alto. Colocou o fogo no mais baixo. Agora é só esperar por cinco minutinhos de cada lado. Cinco a sete minutinhos vai depender da potência do fogão de vocês. Então vamos aguardar, daqui a pouco eu mostro como virar a massa. Pessoal, aqui agora passou os sete minutinhos, nós vamos virar o cuscuz. Outro eu vou levar aqui até a mesa. Vou ensinar vocês como virar. Aqui, aí então vocês vão virar. Viramos. Está aqui o nosso cuscuz bonitinho. E agora eu vou levar aqui para o fogão novamente, para poder não queimar a toalha da mesa. Agora é só derramar devagarzinho e agora cobrir e deixar mais uns cinco, seis minutinhos. Minha gente, o cuscuz já está quase pronto. Eu vou estar desligando aqui agora o fogo e vou mostrar para vocês como é que ficou. Aguardem um momentinho aí. O nosso cuscuz já está aqui. E desenformamos o nosso cuscuz. Olha como ficou lindo. Vou mostrar para vocês cortando ele agora para vocês verem como ficou o recheio. Para poder estar substituindo o pão, é uma opção muito saudável e muito deliciosa. Olha para vocês verem. Fica parecendo um sanduíche, uma delícia. Pode substituir muito bem o pão e é uma opção muito mais saudável do que o pão. Nós vamos degustar aqui agora. Estou aqui com minha sobrinha Carol que gosta de cuscuz. Gosta Carol? Claro. E meu sobrinho Ian que também quase não come, né Ian? É, mas eu vou comer. Pega um Ian. Nossa, pega um Ian para você. Vai pegar um pequenininho, tio? Depois ele pega o grande. Depois ele pega o grande. Está quente. Hummm. Hummm. Que louco. Hummm. Que louco. Está bem quente o saiu do forno agora. Hummm. Mas está uma delícia. Hummm. Eu agradeço vocês pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou deixe aquele like. Comente aí no canal. Deixe vocês dizendo aí o que vocês acharam dessa receita. Eu espero receber de vocês essa resposta Então que Deus abençoe vocês Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal E até o próximo vídeo do canal Coisa de Roça Deus abençoe vocês Vocês vão comer tudo mesmo? Eu quero mais Eu quero mais